Estacionamento para visitantes, estacionamento de ré. Ali vem? Aí não sei se é aí o museu, será? Vou perguntar, né? Vou perguntar. A barragem principal, a estacionamento é para frente. Estacionamento para visitantes, estacionamento de bombeamento. Acho que não vai ver nada aqui não. Está mais para frente. Estacionamento para visitantes. Estacionamento para visitantes. Tem só para o trabalho, né? Aí não vai ter outra cancela? Vai ter outra cancela. E vai ter um quilômetro de pouco. E a barragem principal, viu? O paredão principal Barragem principal Olha os peixes Vamos ver se aqui tem a tilaca de 7 kg E se você não ver Você vai ser empurrado Aí você vai ver Barragem Não é o mundo né Mesa tiderira Isso aqui é o rei do rio né É Castanhão Alô você Maru no mundo Maru vivendo no mundo aqui Mostrando a você em casa O maior assunto do Nordeste É bonito Maru gravíssimo Maru com alô Maru com alô Maru maglli Mando Cartagena 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 Passa par del tec yачer Buong dia amigo Estamos chegando aqui no Castanhão É o maior assunto do Nordeste Alô você, Maru vivendo no mundo Mostrando as belezas do Ceará E todo o Nordeste para você que está em casa Espero que você goste Participe do canal O meu canal no Youtube é Maru vivendo no mundo Alô você Eu estou vivendo no mundo E mostrando as belezas do mundo para você que está em casa Espero que goste, participe do canal Um grande abraço Um beijo no coração